MFC, oficina de letras e rimas. Avisaram no alto do morro que aqui é uma ocupação, morador que é inocente, tá com o coração na mão. A guerriga estourou, morador vou te falar, a maioria é trabalhador, não pode generalizar, não pode humilhar o povo dessa favela. Tem criancinha no meio da rua, a tiazinha na janela, gente desce no mês da manhã, especialmente pra jornada. Cansado pra caramba, subindo de madrugada, no final de semana, tem churrasquinho no quintal. Preste muita atenção, o que é disco do é fatal, nosso funk é cultura, o deputado aprovar. Deixa o bar de aula, quem tá fingindo é o morador, deixa o corpo viver. Não respeito, se tu tá fingindo, brinca doutor, brinca direito. Não bota na cita, se tu não sai que brinca doutor, não brinca. Hoje eu choro, por coisas que acontecem na minha favela, em cara pego pra esquina e viela, Mas o menor que tá de plantão lá na boca, abandonou a escola e foi fechar na vida louca. Desculpa mãe, não fui o queto que pôs na vida, sou aprendiz, hoje eu te peço perdão. Foi por dinheiro que eu odeio o mundo inteiro, pra hoje eu te caí nessa vida de ilusão. Considerado na favela e respeitado, sempre com os bravos do lado, só levado no brinão. E lá no alto do morrão, sempre pesado na favela, respeitado e chamado de capitão. Hoje eu choro, por coisas que acontecem na minha favela, em cara pego pra esquina e viela, Mas o menor que tá de plantão lá na boca, abandonou a escola e foi fechar na vida louca. E nessa vida sempre vai rolar maldade, sou falcão na atividade, perdo por uma dairagem. E hoje eu choro por muita desigualdade, pois perdi a minha vida, perdi minha liberdade. De pé no alto, guardando minha favela, nas vias, só que até ele sempre vou defender dela. De pé no alto, guardando minha favela, em cara pego pra esquina e viela, mas o menor que tá de plantão lá na boca. De pé no alto, guardando minha favela, em cara pego pra esquina e viela, mas o menor que tá de plantão. Pois vida louca eu fui, ganheiro na conexão, mandava forte e pesado, com o bolso cheio de milhão. Mas nessa vida sofri da morte, da vida do cão, levou para o outro mundo a vida do meu irmão. Tava num bom pesadão e sonhava em recepadão. Tinha conceito, com os mano lá do morrão, pois se a vida bandida ele queria ser, tudo de bolha ou proceder. E ser do comando era o seu maior prazer. Pois vida louca eu fui, ganheiro na conexão. Tava forte e pesado, com o bolso cheio de milhão. Mas essa vida bandida pode pra vida do cão, levou para o outro mundo a vida do meu irmão. E ele morreu e era o mais bravo, era criado, era respeitado. E na favela ele era considerado, terreiro de frente. Essa é mais uma do projeto MFC, oficina de letras e ricos.